Oi minha gente, tudo bem com vocês aí? graças a Deus aqui está tudo bem viu, há uns dias que eu não coloco vídeo, mas hoje eu vou dar uma mostrada aqui nas minhas plantas, e nunca mais tinha mostrado as minhas plantas de marquinha e tudo é da gente aqui as plantinhas, nunca mais tinha mostrado, já está há um bocado de tempo invernoso, muita chuva, as bichinhas estão até meio coídas assim, mas está até bonita viu, vocês vão ver agora, e eu vou começar aqui mostrando a vocês aqui na entrada e tal, aí vejam, os meninos estão aqui, estão aqui junto comigo, os meninos sempre me acompanham, para onde eu vou eles agarraram comigo, é assim, florzinha bonitinha né, aí pronto, aqui vocês estão vendo, olha, parece que ninguém pode, está até bonita, vou só depois não pegar na boca e no olho, esse daqui olha pra gente tá, esse aqui eu acho bonito, é um verde com vermelho, fica uma coisa bonita, oi, só depois não vai passar muito na boca com esse negócio viu, é, isso aqui não pode com ninguém, aí pronto, olha, está vendo as plantas, muita chuva, porque tem chovido aqui, o Perejo hoje graças a Deus, amanheceu chovendo é, tem essa florzinha daqui, tem uns pés, essa flor gosta muito de canto molhado, eu já tive uns pés dela até bonitos aqui, mas eles morreram aí agora nasceu esse pés, ele está botando uma florzinha de novo, olha, está vendo meu cunhado botar uma aguinha todo dia, ele está molhando e está achando bom, ele gosta de um negócio molhado, o pé de mato aqui está até bonito, mas eu vou, estou mostrando hoje aqui, mas parece que eu vou fazer uma muda deles aqui, vou tirar essa parte de planta dali para cá, para colocar a caqueira pronta já para, assim, para o povo ver assim, quando quiser comprar, tirar uma foto, uma coisa, aí eu, coisa, aí eu vou tirar essa planta daqui, um bocado eu vou fazer muda e outra eu vou ver o que é que eu vou fazer, está ali assim para cá, essa é boa, está mostrando hoje, porque pode ser que depois você nem veja agora mais aqui essas coisas, é por isso que eu estou mostrando aqui para me lembrar, e aqui fica a lembrança eterna, quem estiver aí fica vendo o tempo todo, e vocês também fica vendo aí, aí eu vou por aqui, olha, está vendo as plantas? Está tudo bonitinho, está vendo? Olha que pé de, esse pé de liro, está lindo, vejo, vejo, vejo que está preto, olha, ele está imprensado aqui na parede, está vendo? Está bem, está bem bonitinho, olha, ele parece que não é planta de sol não, viu? Não é planta de sol não, na folhinha molhada, sempre bota água, mas tem dia que o sol é quente, hoje aqui, amanheceu chovendo, eu até pensei que ia ser de chuva, ontem de noite eu estava me gloriando, porque a noite estava limpa, a lua estava ainda até grande, ainda teve um dia aí que a lua estava grande, eu nem mostrei, não sei que hora foi de madrugada, saiu logo cedo da noite, estava trubada a noite, não voava, achei de nuvem, eu não vi ela, mas disse que de madrugada teve gente por aí que foi até por um alto da ceia aqui em Olinda, para fazer filmagem, para mostrar a lua, que ela ficou azul, parece, isso aí agora só vai acontecer agora em 20, 37, daqui a 14 anos, acho que daqui para lá temos umas 3 vezes, aí pronto, aí era para eu ter filmado isso, para ficar aqui na história também mostrando, mas teve muita gente que filmou, quem filmou os outros veem, eu não filmei, sei que eu vi até passando na televisão, oi? não é isso tudo não, é de um ano e um ano que tem essa lua, não, essa daí você vai ter agora daqui a um ano de 20 e 37, não é? 20 e 24, até 20 e 37, isso que já vai acontecer daqui a 2014 anos, não é? e eu daqui a 14 anos ainda estou contando a história aqui, mas se não tiver vocês contem, que são mais novos que eu, aí pronto, aí eu não fiz isso, mas estou explicando aqui, quem viu já sabe como foi a história, e olha as plantinhas que estão tão bonitas em antena, essa já está boa de remudar de novo, porque ela quando fica nova, essa já está bem quase no ano. e a gente vai pegar aquelas plantas e vai fazer tipo isso? em umas partes, né, se eu for mudar tudo ali, é muita planta, não tem nem lugar para botar tanto aqui, porque já está ficando imprensado por aqui, vontade de fazer mais coisa, mas é muito imprensado, o pessoal quer ver as plantas, quer tirar uma foto para mostrar, porque meu menino botei uma página aí, tem uma página aí na internet, no Instagram, você anda na web, negócio aí, que tem uma página, aí vejo quando o pessoal encontra, quando encontra aí fica ligando para ele, procurando, agora mesmo teve umas pessoas que procuraram agora, mas está... assim, com esse tempo de chuva, não está muito organizado, mas é aqui, está lindo assim mesmo, para quem gosta de uma coisa bonita está aqui, uma pedra de planta para botar em um terraço, está dando uma parte de muro na frente, um convite de muro, e quem gosta de planta bota para todo lugar, aí pronto. Aí eu estou, agora está pegando o verão, é mesmo chovendo, mas os estrumos, eu boto os esteques ali para ajeitar, mas chovendo fica molhado demais, não presta, porque a gente tem que misturar com uma terrinha para ficar bem bom, olha para que coisa linda aqui, está vendo? Tão bonitinho esse, essa farinha vermelha aí, essa farinha vermelha com botanela, é a flor dele, eu acho. Cada pezinho, esse pezinho de... Toda vez eu me esqueço o nome disso. Aí pronto. Aí Está vendo, meu irmão, que é isso daqui? Que planta é essa? Sem nome. Eu também não sei, esqueci, erra. Meu Deus, onde estava parando meu filho, estava dando um grauzinho por aqui, estava dizendo o nome disso aqui, como é, meu Deus? É... Tem gente não, não me esqueci. Depois vocês dizem, olha, aquele nome que vocês esqueceram, é aquele. Vejam como eles fez esse comentário e vocês dizem. Eu vejo o nome dos meninos, ontem estava uma pessoa, uma visita aqui, olhando as plantas, dizendo que era bonita. Aí estava dizendo que aquele daqui, aquele daqui, disse que era um pé de... Acho que não está, não sei de onde está aqui. Aí ela disse, não, é daquele dali mesmo, daquele que eu estava mostrando ali, pegando nele agora. É porque tem vários nomes. Aí, mas aqui, botou aqui, bota no celular assim, aí mostra o nome. Aí mostrou, disse, ah, é mesmo. E para aqui. E eu estou dando um dedo amarrado aqui, ontem fazendo, misturando estudo. É que ideia. E para aqui. Dando nada de corte. Olha para aí. Está vendo? Aqui com o dedo amarrado, mas não tem nada não. Só quem trabalha é assim mesmo, sempre acontece. Aí um caquinho de vidro pegou, pô, cortou o dedo. Mas não tem nada não, vocês estão vendo aí. Aí pronto. Aí bota no celular, mostra o nome de tudinho. Aí o que acontece? Aí ela estava dizendo ali, que esse daqui era uma planta. Um nome, mas me esqueci. Não sei não, mas estou muito esquecido. Vixe Maria. Mas mesmo assim, depois você lembra aí qual é a planta. Vocês estão vendo aí no vídeo. E aqui, por aqui, está vendo? Tudo bonitinho. Vou botar água. Esse bichinho aqui. Esse bichinho aqui gosta de muita água. Mas como foi botado uns tempos desse. No sol quando é quente, ele chega e fica freioso. Esse daqui já está ficando até as florzinhas. Olha aí. A florzinha dele. Mas ele fica bem cheio o pé. Esse daqui em rama, esse daqui em rama. Esse daqui em rama. Está bem muito trocado. Mas, no momento, é fazer qualquer calorzinho de sol. Ele fica tudo com a folhinha já estragando. Estragando. Está vendo? Outro pezinho daquele tem a florzinha para cá ali para você. Está vendo? É que meu cunhete plantou ele aqui. Está vendo? Aí ele bota uma água e ele está saindo aqui. O cara dele está botando flor aqui de novo. Fica até bonito quando a água ele fica bem bonitão. Aqui está o pé de jabuticabra. Ele não botou mais. Jabuticabra? É. Não é jabuticabra não. É. Mas está botando uma florzinha aqui. A florzinha ele fica botando. Está vendo um botãozinho aqui? É porque ele não bota. Eu acho que é porque ele está imprensado. Eu achei ele imprensado. Está vendo aqui? Cadê? Está vendo? Isso aqui é uma florzinha. Um jabuticabra nozinho que está botando aí. Aí tem um aqui que está estourando. Outro. Fica estourando. Não bota uma quantidade grande. Estou achando que é o lugar que está mal posicionado para ele. Não está bom. Está muito adequado por aqui. E aqui está aqui as outras plantas. Está vendo? Está saindo por aqui imprensado. Não sei se vai prestar para se criar aqui. Tem uma espécie de palmeira. Também não está nem muito bonito. Não sei se é por causa da chuva. É o vaso que está pequeno. E aqui agora também tem o pé de pitanga. Mas olha como está de flor. Meu Deus. Se o dinheiro fosse assim para a gente arrumar. Pegasse um pé de pau para botar dinheiro assim. Era bom demais. Porque tem florzinha mesmo. Mas chega a estar arrepiado. Olha para ele. Está lotado. Está vendo? Não está? Olha. E outra coisa. Olha a lagartinha. Olha a lagarta. A lagarta. A lagarta pendurada. Ninguém vê que ela está aí. Que é um trapezista. Um negócio de circo. Parece que está voando. Não. Ele está subindo no cordãozinho. Num negócio que ele tem. De aranha parece. Um piado de aranha. Ninguém sabe de onde vem de cima. E ela está subindo nele. Olha para aí. Não faz graça um negócio. Isso aí que é um circo. É uma mágica parada. Estou subindo. Nem está voando. Nem está coisando. Olha para aí. Olha. Ela está subindo. E ninguém está vendo. Que é danada que ela está subindo. Mas tem um fiozinho aí. Que eu não estou enxergando. Estão enxergando vocês? Estão enxergando. Está aí? É tipo um fio de cabelo. Pois é. Pior do que um fio de cabelo. Aqui olha. Parece um trapezista. Olha pronto. Já tem um trapezista trepado aqui na escada. Outra coisa aqui. Tem um caço de uva. Outra coisa aqui também. Tem um pezinho de uva. Esse tipo aqui. Aponho aqui para botar um caixinho de uva. Eu não sei se vai dar para você chegar até para eu. Ele ali não foi. Ele vai lá bem pertinho. Dá para tu ir? Vê que tu vai direitinho aí. Cuidado quando desmantelar. Vai lá. Sobe mais. Bem para pertinho. Espera aí. Bota lá bem pertinho dele. Para tu ver aí. Está vendo aí? Está vendo direitinho? Não sei. Porque está muito longe. Hein? Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada. Está mostrando direitinho aí? Não sei se dá. Dá? Está bom. Pronto. Mostra ele aí para mostrar. Deixa eu botar outro lá de cá. Dessa aí lindoco. Vai botar outro lindoco para mostrar. Tem outro caixa ali. Está vendo? Botou dois caixinhos. Botou não. Aliás tem uns quatro caixos. Foi porque eu não tinha mostrado. Os passarinhos comeram. Ela era daquelas roxinhas. Quando vai ficando novinha tem um sanhaçu aqui. Espera aí lindoco. Tem um sanhaçu aqui que come tudinho. Olha lindoco. Vai naquele caixa ali. Mostra aquele outro ali lá em cima. Vê para ver se consegue lá. Essa gente tem outro caixa bem verdinho ainda. Olha lá. É o que tu vai conseguir lá. Vai mais. Salta de mundo acima. Eu estive lá bem pertinho. Peguei nele. Canhão. Ali ó. Estou vendo. Ali ó. Iiii. Na frente. Em cima mais. Não está vendo não lindoco. Aí. Estou vendo agora. Vai para ele. Para não apertar o céu lá no garante. Aí vai mais para a frente. Ou se a gente vai para a frente. Está mais vendo aí. Está dando para ver? Não sei não. Dá. Está vendo outro caixinho aí. Bem verdinho. Ele botou uns quatro caixinhos. De uva. Nesse pezinho. Nessa raminha. Está aqui para mostrar que ele botou uva. O bichinho era bem pequenininho aqui. Olha o cipó dele aqui ó. Começou por aquela raminha seca. Aí trepou no pé de pitanga. Já vai por ali ó. Eu acho que vai até botar por ali também. Tem uns cipózinhos. Vamos botar um giravinho. Uns cordão por aqui. Para ver se ele enrama. Para colocar. Olha a pitanguinha ali. E aqui é a pitanguinha. Já tem novinha ali ó. Está vendo? Já está começando a botar a frutinha. A florzinha. Já tem a frutinha. Está vendo? Muito mais. Tinha dado uma mostradinha aqui a vocês. Vem por aqui. Aqui tem um pezinho de pitanga no ovo. Neste. Está vendo? Aqui tem uns pés. Liro. Liro. Não sei o que. Tem o nome desse Liro aqui. Liro da Paz. Ontem daqui eu me lembrei. Liro da Paz. Pronto. Outro pé daquela estrela de nós ali. Que eu mostrei lá na frente. Já está começando a botar também. Tem aqui um pé de capim. Tem um pé de capim santo aqui ó. Está até bonito. Aqui ó. Aqui é santo mesmo. Para dor de barriga. Cura tudo. Mais bonitinho. Está até bonito esse pé. Vou até fazer umas mudas. Tem um pé da favaca ali ó. Um canto coisinha por aqui. Aqui está o chequeiro das minhas galinhas. Das minhas galinhas. As bichinhas aqui dentro. Estão aqui dentro ó. Entra aí dentro. E de verdade. Espera aí Lindó. Deixa eu botar essa escadinha aqui. Para mostrar no ninho dela. Que ela põe aqui só. Deixa ali velho. Mostra o ninho dela ali. Mostra o ninho dela ali. É cheio de ovo ó. Eu tive calça. Calça todinha. Mas para essa semana eu não tirei nenhum ó. Olha. Está indo. Tem uma dúzia de ovos ali. A semana. Sete dias que faz. Não tira. Todo dia dois ovos. Todo dia dois ovos. Está indo. E eles estão aí dentro. Estão aí os ovos. Pode não. Aqui. A carreira dela. E eu. Vou até tirar. Ah. Agora eu vi. Eita. Tonto ovo. É. Vou até tirar para levar. Porque essa semana eu não tirei nenhum. Deve que eu vou deixar aqui a juntar. Para mostrar como as bichinhas põem ó. Dá de comer ela. Mas também ela dá de comer ali. Aí pronto. Eu vou ver se eu. Eu vou ver se eu. Não sei se esses ovos tiram pintos. Esse galinho. Mas esse galinho está achando tão fraco. Se essa franga for chocar. Eu vou ver se eu arrumo uma dúzia de ovos. Para deitar. Para tirar pintinho. Eu vi ela falando meia fanhosa ali ontem. Eu acho que ela vai querer chocar viu. Que essa outra cinzenta não choca não. Desde que está aqui. Já faz tempo. Nunca chocou. Mas essa daqui. Estou vendo ela falando meia fanhosa. Estou achando que ela quer chocar. Eu não sei. Não fui mais para o interior. Porque lá no interior. Tem uns ovos bons para. Tirar pintos graudas. Galinhas graudas. Eu vou até ver. Se alguém for para o lado de lá. Eu vou mandar trazer uns ovinhos. Se eu não for. Mandar trazer uns ovinhos. Para eu botar se ela chocar. Tirar. Vou tirar isso daí. E botar outro. Porque ela chocando. Aí tira pintinho. E as minhas caqueiras também. As minhas caqueiras também. Tinha dado uma parada. Tem um bocado por ali. As pequenininhas. Está indo. Está tudo aí parada. Está da chuva. A chuva pegou. A chuva de dia a noite. Sempre chovendo. Aí não fui das caqueiras. Olha aqui. Essa daqui já tinha uma ontem. Uma ontem ontem. E outra ontem. Está indo. Comecei até a fazer as caqueiras de novo. O pessoal está encomendado. O pessoal ligaram. Está querendo. Quatro dessas. Quatro e três parece. Já está pronta ali. Aí eu já fui para ficando na reserva. E pronto. E aqui continua. As plantinhas aqui bonitas. Aí cada pé de árvore bonita. A mulher está doida para. Querer comprar. A gente vai até mandar uma foto para. Ela ver. Que ela está querendo. Essa mulher está querendo essa caqueira. Eu peço quer ver as plantas também. Quer ver. A foto das plantas. Mas graças a Deus estão bonitas. Olha os pés de palmeira aqui. Que não está lindo. Esse daqui mesmo está lindo também. Olha aí. Os pés bonitos. Vem. Vem aqui também. Olha aí. Para dar um monte de palmeira ali. Não dá? Aqui o cara fica no meio. Para estar no meio das palmeiras. Muito bonito. A planta é linda demais. Para quem gosta de planta. Eu mesmo acho bonita. Agora tem que cuidar dela. Para cuidar de ela. Para cuidar de ela. Está realmente? Tudo bonito. O pé de acalipro também ficou aqui. Esse aqui criou esse cipó. Eu estou imaginando que ele vai engroçar. Não sei nem como vai ser. Para depois tirar. Viu? Porque aqui o lugar é imprensado. Não é para ir. Ele já vai lá na calizatura. É bom porque faz sombra aqui para as plantas. Já tem esse negócio aqui. Esse sombreiro aí. E para ir. Faz sombra para as plantas. E aqui. Pronto. Cadê o nome? O pé de planta bonita. Eu esqueci. Não sei do nome. Eu me esqueci do nome de tudo. Oi. Antigamente. As caixas com os peixes. As caixas ainda estão aqui. Ah, pois é. As minhas caixinhas ainda estão ali. O pessoal está sempre comentando no vídeo. Cadê as pilápias? Eu nem disse que estava criando mais. Aí eu digo é. As pilápias estavam muito bonitas. Mas eu deixei de parar uns dias de criar. As caixas estavam até ali. Mas não criei mais. Porque o lugar está muito imprensado. Para criar. Cadê o pé de quinto? Quinto. Quinto também não a plantei mais. Tem aqui um saco de terra. De estudo de terra. Tem isso. Para botar aí umas caqueiras. Que não merece. As caqueiras que é terra também parece. Como é. Vou ver se eu posso conseguir para. As caqueiras aí. Para levar a terra para ela. Para resolver. Esperando a ligação dela. E aqui. Pronto. Aqui eu estou mostrando a vocês. As plantas. Está tudo bonitinho. Agora está imprensado. E. Outra coisa. Eu também não. Não coloquei mais vidro. Porque também não fui mais para Limoeiro. Para dar aquele... Limoeiro é que tem um lugar bom para fazer vidro. Lá na roça. Na roça. Que aí os vidros ficam bonitos. Trabalhando e tal. Os mato lá. Os lugares que eu já rocei. Antigamente está lá. Acho que deve estar coberto. Acho que o cara entrando dentro não vê mais nenhum. Para ir só adentro. É assim. Mas estou para ir dar um passeio lá. E... Fazer um envio para lá. Para mostrar. Que as turmas estão me cobrando. Ah. Está aqui. Contasse o cabelo de hoje. Olha. Como ficou bonitinho agora. Nossa. Eu gosto de cabelo curtinho assim. Cabelo de homem. Cabelo de homem é cabelo curtinho. Então. O meu como não tem mais cabelo. Só estava careca. É assim mesmo. Mas não tem nada não. Vai chegar o tempo dele também. Mas tem gente que fica. Vai de 100 anos. É uma cabeleira maior do que o que é novo. A Renata também. Cortou todos os dois hoje. Aham. Como está bonitinho. Agora foi ficado bonito. Já são bonitinhos. Agora ficou mais bonito ainda. Com cabelo curtinho. Pronto. E aqui estou. Mostrando a vocês. E também. Nunca mais postei vídeo. Pessoal estão me cobrando. Até. Rejane. Mas você não colocou vídeo. Nunca mais. Comentou para mim. Se eu botar vídeo mesmo. Pessoal está cobrando no passado. Aí ligou. Ela é de São Paulo. Um abraço. Que eu mandei muito abraço. Pelo comentário. E agora vou mandar aqui de novo. Mostrando a vocês. Abraço para todo mundo. Que eu vou qualquer dia sem vídeo. Para vocês verem. É. Aquela menina que eu esqueci. Que ela comenta muito comigo. Quando eu esqueci. Também do nome dela. É uma cebola mesmo. Para me esquecer. Mas não tem nada. Lá sabe quem é. Comenta. Não pode botar um vídeo. Comenta na hora. E todos eles aí. Um forte abraço. Estão mandando de gosto. Coração a vocês. Tudo de bom. Muita saúde. Felicidade. Aqui hoje tem vídeo. Para vocês verem todo dia. Estou mostrando aqui as plantas. Para vocês. Pelo menos dizer. Que eu não estou esquecido de vocês. Está aqui. Vou mandar esse abraço. Para todos vocês. Todos os seguidores. E todos que não são seguidores também. A todo mundo. Estão fazendo. Já conforta esse canalzinho. Que está meio devagar. Mas. Com a força de Deus. Chega lá. Estou aqui. Lembrando a vocês. E quero continuar. Se Deus quiser. Aviz Maria. Porque também teve um problema. De doença na família. Negócio de gripe. Coisa e tal. Mas graças a Deus. Já está tudo bem. Aí. É por isso que eu tomei amarrado. Esse tempo. Chuvou. Juntou chuva. Com algum problemazinho. Aí. Deu uma morgação no negócio. Mas. Mesmo assim. Vamos levantar. E vamos para frente. Se Deus quiser. Aviz Maria. Um abraço para todos vocês. Tchauzinho. Tchau. Dê seu likezinho. Tudo de bom. Seu joinha. Conforta o canal aí. Para crescer. Se Deus quiser. Tchau.